Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafael. E aqui você vai encontrar muita dica automotiva. E como você pode ver aí no título de hoje, nós vamos hoje fazer a instalação da câmera de ré aqui no Goleta. Nós vamos instalar a câmera de ré aqui no Gol e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. O princípio segue o mesmo pra maioria dos carros. Pra quase todos os carros dá pra você fazer desse jeito a instalação. Não sei se tá muito escuro a imagem, mas bora lá pro vídeo sem enrolação. Eu acho que é só a ideia desse vídeo aí, merece você se inscrever no canal. Eu acho que já é uma boa oportunidade pra você se inscrever. Pra você ter muito conteúdo iguais aqui que eu vou postar. Muita dica, muita manutenção e muito carro-vlog pra você. Então, bora pro vídeo sem enrolação. Pessoal, eu comprei aqui uma câmera de ré dessa marca aqui, ó. É CastTech. Ela é lá da Connect Parts. E é uma câmera tartaruga. Ela vem aqui, basicamente, vou mostrar pra vocês rapidinho. Com cabo, cabo de energia. Ela vem com cabo de energia. Ela vem com cabo de vídeo. Ela vem com uma serra-copo. Por que serra-copo? Porque essa câmera que eu comprei é uma câmera modelo tartaruga. Pra ela ficar mais embutidinha. É uma modelo tartaruga. Ela vem com uma serra-copo pra você tá furando o seu para-choque. Então, vamos acender longas. Vamos tá furando o para-choque. E tá mostrando aí pra vocês como é que vai ficar essa instalação. Bora lá. O que que eu fiz, ó? Eu fiz a marcação aqui, ó. Tá vendo? Marquei aqui, ó. Tá marcado aqui, ó. Deixa eu ver se é pra você ver. Aqui, ó. Marquei aqui. Onde eu vou fazer a furação. Medi aqui. Peguei o centro. Tomem cuidado com a posição aqui, ó. Dessa parte externa aqui da câmera pra ela não ficar pra fora. Então, né? Direitinho. Então, cuidado. Vê se vai caber no seu. Igual o meu. O meu tem uma chapa de aço aqui. Pelo que eu medi, parece que vai dar pra acoplar a câmera. Mas vamos ver. Vai ter que furar pra ver. Então, bora lá. É só marcar primeiro e fazer a furação. Vamos ver se consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Mais ou menos. Vai ser meio complicado que eu fazia assim. Mas, bora lá. Vamos ver. E aí já está furado é para ver é só tirar daqui tá furadinho já ó pessoal furação feita agora a gente tem que torcer para entrar essa câmera aqui vamos lá fica meio complicado para vocês verem mas vou primeiro passar o cabo é só um carro para cá o outro carro para cá também depois eu vou subir lá pois eu vou subir esse carro vamos torcer para essa câmera encaixar agora né pessoal que furar e encaixar aí complica ó vou colocar na posição e bora ver encaixou certinha encaixadinha a câmera então deu certo deu certo agora que que você vai ter que fazer aqui no caso meu gol já tem um pré furo aqui já vou passar por dentro aqui da da luz de placa então vou passar aqui por dentro e jogar lá para dentro para a gente tá pegando para fazer a parte elétrica ligação bora lá pessoal pessoal desculpa aí que tá escuro mas eu trouxe aqui ó eu consegui trazer aqui ó lá por dentro o próximo passo agora é a gente tá fazendo a parte da ligação elétrica desculpa o barulho aí pessoal não sei se está escuro é que está chovendo aqui também tá meio complicado próximo passo então é tirar o soquete das lâmpadas e vou mostrar para vocês como é que faz a ligação ali vamos lá pessoal o que vai acontecer nessa situação nós temos aqui o soquete e como é que vai proceder aqui o soquete o esquema dele essa aqui é a lâmpada de freio essa aqui é a lâmpada de ré e essa aqui é a lâmpada de seta então você vai se basear como para você achar o positivo negativo que a gente precisa ligar esse maior aqui ó sabendo essa trilha que é maior ó ela passa ela passa em todas as lâmpadas se ela passa em todas as lâmpadas só ela vai em todas porque ela é negativo negativo comum então esse aqui que passa em todas é negativo aí você vai pegar o outro lado a outra saída olha aqui da lâmpada ó ela vem aqui ó sai aqui ó se acompanha ó e vem aqui ó esse é o positivo da lâmpada então esse aqui é o positivo da nossa lâmpada ele vem a sair daqui acompanha então esse aqui então você sabe que o último fio aqui ó o último fio do soquete aqui é o fio do positivo então a gente vai ligar o positivo negativo daquele conector ali no positivo negativo facinho né vou mostrar para vocês pessoal aqui eu conectei ó o fio positivo que vem lá da desse soquetinho aqui ó vamos lá é meio complicado que é meio escuro aqui ó mas esse fio aqui ó acho que vocês estão conseguindo ver se eu mostro para vocês legal esse conector aqui ó eu tenho fio preto e vermelho que é um positivo e um negativo aqui ó eu consegui ligar o positivo onde eu mostrei para vocês ó tá meio escuro aí pessoal desculpa a imagem que é complicado o negativo aqui ó vocês vão falar nossa aqui gambiarra pessoal quando eu peguei o carro tava todo picotado já esses cabos antigo dono fez umas cagadas aqui então isso aqui eu preciso trocar vocês refazer daqui mas o positivo tá aqui e o negativo tá ali agora qual que é o segredinho aqui da história tá vendo esse cabo aqui ó que é o cabo de vídeo esse cabo aqui de vídeo ó ele também tem um vermelho ó nas duas pontas ó um vermelho de vídeo esse vermelho aqui é um positivo qual que é a função desse positivo aqui a função desse positivo é quando você engatar ré ele mandar um sinal lá para o seu rádio para o seu dvd lá para sua multimídia que ele tem que acionar a parte de acessórios para ele poder alimentar o vídeo às vezes mesmo com o rádio ligado para ele acionar então isso aqui você vai ligar no positivo junto com aquele positivo lá da câmera de ré da na luz de de ré você vai ligar no mesmo positivo vou mostrar para vocês não falar aqui gambiarra mas ó pessoal liguei junto ó tá junto com outro positivo agora é só fechar e passar os cabos pessoal lembrando que esse sistema aqui funciona na maioria dos carros carros com sistema mais novos e com sistema cambus pwm cambus que é aquele sistema que avisa de lâmpada queimada ele tem um outro esquema para ligar porque se você ligar direto aqui ele funciona com o carro desligado normal só que a meia chave virada e quando você dá partida ele acaba dando interferência na câmera de ré você não consegue ver imagem nisso por causa do módulo pwm cambus que é aquele módulo que indica lâmpada queimada no painel do carro se o seu carro tem isso talvez apresente algum problema aí tem um macetinho para fazer para tá arrumando isso se você quer saber esse macetinho aí deixa no comentário se você quer saber eu faço um vídeo explicando o que tem que ser feito para ele funcionar agora vou fechar aqui vou isolar e passar os cabos próximo passo pessoal você pegar esses conectores aqui ó que você trouxe e fazer a ligação não tem segredo você vai pegar aqui ó o positivo eles o alimentação da câmera de ré você vai encaixar aqui o único lugar que encaixa vai encaixar ele aqui tá bem complicado aqui vai fazer com uma mão só mais aqui ó você encaixar ele aqui legalzinho o sinal de vídeo você vai engatar aqui também ó você vai engatar aqui bonitinho pra tá fazendo a ligação fechou vou tá ajeitando aqui a ligação aí eu volto com vocês já o pessoal fiz a ligação aqui ó amarelinho aqui no amarelo vermelhinho aqui no vermelhinho pretinho né de sinal aqui no vermelhinho agora tem que passar esse cabo lá pra dentro tem que passar lá pra dentro até chegar lá no seu rádio na sua central no seu multivídeo que eu vou fazer vou passar pela parte de cima do carro vamos lá só não sei como é que tá a imagem pra vocês deve tá meio escuro mas aqui não tem segredo eu vou passar pela parte de cima que é mais fácil que eu vou passar pela parte de cima do carro pelos cantos ó bora lá passa e vai chegar lá na frente bom pessoal chegou aqui ó acho que tá meio escuro passei tudo o cabo ó todo o cabo desci ali vou pegar ele ali pra isso agora vou ter que tirar aqui meu dvd retrátil se você tiver essa chavinha aqui que vem com os rádio você usar ela senão você cutuca com uma chave de fendas fininha aqui na lateral ele tira que ele sai ó tirar a moldura primeiro né da moldura é porque não sabe como funciona isso aqui ó você coloca aqui ó essa linha mais ou menos essa linha aqui mais ou menos e puxa deixa eu tentar tirar aqui pra vocês coloca a linha aqui ó e puxa o rádio aqui ó tá aqui todo o sistema do rádio agora vamos lá deixa eu desconectar aqui ó vamos lá fazer essa instalação é só puxar o cabo agora pra cá bom rapaziada tá aqui ó passei o cabo aqui ó de eu falar que não deu trabalho é mentira deu trabalho pra caramba mas tá aqui ó qualquer ligação agora aqui ó a gente tem aqui o fiozinho vermelho é o mesmo a gente vai descascar ele ó vai descascar vai descascar e vai tá ligando nesse fio azul aqui ó nesse fio azul aqui que é o sinal que ele vem pra alimentar o rádio ó a gente vai ligar nesse fio azul aqui que é o fio de acessórios a gente ligou nele pra que? pra ele mandar o sinal que é pro rádio passar imagem na tela pra isso que a gente liga no azul a gente isola aqui ó legalzinho a gente isola ó depois que você fez essa ligação aqui ó no azul que é o acessório nós temos o amarelo aqui ó daqui vai no rádio ele tem esse daqui ó entrada câmera de ré aí você vai vir aqui ó o vídeo ligou aqui ó já era automaticamente já é pra tá funcionando o que que a gente vai fazer aqui ó vamos ligar de volta o rádio e ver é pra tá funcionando já ó tá você empurrou ó ó o rádio tá fixo automaticamente já é pra tá funcionando vou colocar aqui a moldura de volta ó vamos ver se tá funcionando aí depois essa bagunça aqui a gente arruma tudo depois de novo eu vou deixar aqui ó esse tripé aqui pessoal pra gente tá verificando rapaziada depois de instalação ó acho que tá meio escuro aí desculpa aí que mudou a imagem aí porque acabou a bateria da câmera eu vou só virar a chave aqui ó já tá virado aqui ó só vou engatar a ré ó pra vocês verem ó já tá funcionando ó vamos ver olha lá já tá funcionando olha lá o tripézinho agora vamos dar partida aqui no carro vamos ver como é que vai funcionar aqui o esqueminha olha ó já partida no carro vou engatar a ré ó mesmo com o rádio ligado ele vem sozinho olha lá instalado com êxito olha lá instalado com êxito olha lá instalado com êxito ó a nossa câmera de ré agora é só fechar tudo pessoal acho que tá ruim pra vocês é só organizar todos os cabos todos os fios fechar lá atrás e tá novo de novo vamos lá vou mostrar pra vocês como é que ficou a câmera de ré lá mudou a imagem aí pessoal desculpa por causa da acabou aqui ó vou mostrar pra vocês ó aqui a câmera de ré aqui ó agora é só pegar organizar todos os fios ali e já era tá pronto demorou pra caramba porque eu tive trabalho ali pra começar a passar os fios dei um pouco de trabalho mas nada que a paciência não resolva então você gostou desse vídeo pra vocês aí foi rápido pra mim demorou um pouquinho você vai gastar aí uma horinha e meia mais ou menos pra fazer esse serviço fazer bem feito agora é só organizar tudo e curtir a sua câmera de ré gostou do vídeo? então não esquece de se inscrever no canal porque aqui tem muito vídeo do mesmo tipo pra você então se inscreve aí que você não vai perder nenhum conteúdo e ativa o sininho pra você não perder esses vídeos aqui beleza pessoal espero que tenha ajudado não sei se a imagem ficou boa não sei se foi bem explicativo se vocês tiveram alguma dúvida deixem nos comentários os comentários e se você quer saber também como é que faz a instalação para aquele sistema Cambus PWM que começa a dar erro não funciona direito aqueles carros que acende dá um código de erro quando queima uma lâmpada tem que fazer uma adaptaçãozinha aqui e eu posso passar para vocês se vocês quiserem então deixe aí no comentário se você quer esse macetinho mas é só então até o próximo vídeo falou e fui